Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, neste mês de junho, em maio, o nosso foco foi exatamente em Nossa Senhora, a quarentena simbólica que vem se arrastando da quaresma, 40, depois da ressurreição até a ascensão, 40, toda a preparação do novenário do Espírito Santo, e agora começamos mais ou menos a dar passos para o tempo mais comum, assim, diríamos assim, da liturgia. A liturgia começa a se organizar, de modo que vai, depois da festa da Santíssima Trindade, depois da festa de Corpus Christi, aí então volta ao normal, no chamado tempo comum. E neste primeiro de junho, nós estamos assim abrindo esta semana, continuando este programa do arcebispo na sua casa, depois vamos mudar um pouco aquela expressão que nós dissemos muito, eu e a minha família cantaremos ao Senhor. Então, como a gente vai fazer agora uma proximidade maior com aquilo que está contido na palavra de Deus, vamos tirar a expressão cantemos e serviremos, que é a palavra própria usada por Josué. Então, esta palavra, servir, ela recebe um sentido muito, muito importante e muito denso, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, mais e mais no Novo Testamento. Porque Cristo reserva-se a Ele mesmo o título de servo também, o servo, o ebedo adonai, que é uma expressão antiga, que acompanha os grandes homens do Antigo Testamento, desde Moisés, até aqueles profetas bem posteriores, todos eles vão utilizar a expressão, ebedo adonai, que é servo do Senhor. Portanto, vamos já, desde agora, aprender na expressão, eu e minha família serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia santo e um dia feliz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. Amém.